Meu Deus, nas palavras deste hino Vou cantar o meu destino Ó meu Deus, meu Deus Neste grande mundo insisto Em andar com Jesus Cristo Ó meu Deus Contigo, meu amigo Protetor e rei Seguirei por onde for O teu amor que me ampara No fundo de um vale Ou no monte além Seguirei porque quiseste Me salvar também Meu Deus Sou pequeno, sou fraquinho Mas não deixo teu caminho Ó meu Deus Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui, até o próximo! Obrigada, pessoal!